Doutor de Vansir que vai trazer a poderosa mensagem que haja sobre cada mente a unção poderosa, o preparo do Espírito Santo Senhor e mais uma vez manifesta a Tua glória, salvando, batizando, libertando, alimentando o Teu povo e abençoando toda esta querida multidão, amante da obra missionária pois Jesus o Teu Filho, grande Deus Jeová, foi um dos missionários que em nosso lugar morreu pregado naquela cruz pedimos a benção Senhor, pedimos o agir do Teu Espírito em nome de Jesus que todo o povo seja abençoado e diga amém Jesus, só os que creem, com prazer pastor de Vansir Aleluia, exaltado seja para todos sempre o nome do Pai Quantos dizem amém? Amém O nome do Filho Amém E do Espírito Santo de Deus Antes de você sentar e de eu ler um texto da palavra de Deus eu só queria que você se movimentasse um pouquinho faz tempo que você está sentado, faz muitas horas que estão sentados, né? Enquanto você descansa a cadeira, faz isso assim, ó Isso E é Se você puder fazer, que nem Pia faz, você pode fazer assim, ó Mas se você não puder fazer, faça só assim Aleluia Glória a Deus Abra a tua Bíblia Abra a tua Bíblia Nesta noite Ou nesta tarde E Enquanto você vai procurando aí, Esdra capítulo 10 E apenas o versículo Uma parte do versículo 2 Eu quero, nesse momento, com muita alegria Agradecer pela honra Pelo privilégio de poder estar neste ginásio Neste Congresso dos Gideões Mais uma vez E ser grato ao meu Deus Por ter proporcionado isto Na minha vida No meu ministério Por muitos e muitos anos Nós temos tido o privilégio de poder participar deste magnífico Congresso Quero Quero ser grato a Deus Em agradecimento também ao pastor Reuel Que aqui ele é meu líder Eu estou aqui, ele é meu pastor Mas é meu filhão Mas é meu filhão Sou muito grato a Deus pela vida dele Pela vida dessa guerreira, irmã Giane Que está me surpreendendo cada momento nesse Congresso Graças a Deus Glória ao Senhor Eu quero, minha filha, que você seja gigante Deus tem muita coisa para a tua vida Eu sou grato a vocês Pelo carinho Por uma filhona amada como você é Pela tua família Que eu tenho um carinho muito grande Você sabe disso Você sabe disso Eu sei que lá na América Minha esposa está ouvindo e dizendo isso agora E é recíproca a ela também Com certeza O quanto que ela tem carinho por vocês Sou grato a Deus pela vida do pastor Wesley Vice-presidente Também sua família Como vice-presidente deste ministério Eu não poderia esquecer, é claro Da minha amada Que nesse momento está ligadinha lá A minha pequena E esse ano nós fazemos 43 anos de casados Nós temos mais tempo de casados Do que eu creio que se é 70, 80% de vida Que vocês, dos que estão aqui hoje, viu Eu a amo demais Nos amamos muito Ela fala que me ama Eu acredito Vocês sabem como é que o pastor de Monsira, né Eu sou muito grato à minha esposa Já estou com muitas saudades dela Meus filhos Filhos que Deus tem me dado E eu tenho orgulho de dizer Que Deus tem me dado servos de Deus Você falar de um filho E ter aquela convicção de quem ele é O Dani, meu filho mais velho Aqui no Brasil Ali em Paragominas Deus tem usado tremendamente Meu filho E eu sou orgulhoso disso Quando eu vejo meus filhos sendo usados por Deus Pregando a palavra E de quando em quando ele me liga Pai, eu vou pregar aquela mensagem que o senhor me deu Eu falei, prega Prega, meu filho E tem sido bênção para a glória de Deus Minha nora, minhas netas Também o Rodrigo Que é o meu filho mais novo E que amanhã Faz aniversário E Faz muitos anos Que eu não estou podendo participar Ou estar com o aniversário do meu filho Porque exatamente é na época dos gedeões Mas como é um servo de Deus Copastor de uma grande igreja americana ali na América Deus também tem usado ele de uma maneira tremenda Há poucos dias eu estive na igreja Em que ele é copastor Nessa igreja americana Ouvindo ele pregar E três cultos ele estava pregando Naquele domingo E era pela manhã Nosso culto é a noite Então eu fui ali E tive o privilégio de adorar a Deus Vendo meu filho sendo usado por ele Deus é bom Meus parabéns meu filho Também a Daniela e minha filha Serva de Deus Uma mulher que tem buscado a Deus Adorado a Deus E todos os meus netos Nossos netos Todos eles buscam ao Senhor E nós somos muito grato Eu sou muito grato a Deus Pela família que Deus tem me dado Também quero agradecer a igreja Que está orando por mim agora Ali de Fremheim Pastor Jefferson Neto Que está ali Suprindo A minha A minha saída Mas Com muita capacidade Um homem de Deus Com Muito conhecimento da palavra Eu quero dar um alô também aqui Rapidamente A um amigo Grande que eu tenho aqui no Brasil Uma pessoa que eu estimo muito Que é o pastor Oswaldo Júnior Dali de São Paulo Pastor Oswaldo Júnior Estaremos em Angola junto Neste ano E O meu carinho a ele e a sua família Também o pastor Oswaldo Orongoso Que é um companheiro Me levou a almoçar agora esta semana Ainda num lugar ali Que eu comi para o almoço e para a janta Está lá em cima Viu? Sua família Que Deus abençoe ricamente Ok Para não estendermos mais Muitas pessoas pedem Pastor Dá um alô Nós não temos tempo para isso Mas eu quero só mencionar aqui Pastor Daniel Natalino Da França Que nesta hora A França Está ligadinha Aqui ouvindo A mensagem Da palavra de Deus E vendo Os gidiões missionários Eu queria que você dissesse França Mais alto França Nós te amamos Esdra Capítulo 10 E versículo 2 Diz assim o texto Então respondeu Secanias Filho De Jeiel Um dos filhos De Elão E disse A Esdras Nós temos transgredido Contra o nosso Deus Casamos com mulheres estranhas Do povo da terra Mas Porém Porém No tocante a isso Ainda Há Esperança Para Israel Mas No tocante a isto Ainda há Esperança Para Israel Olha só Para quem está perto de você Quando você vai sentando Assim já Você diz assim Ainda há Esperança Ainda há Esperança A história De Israel A história De Israel É cheio De altos E baixos Não é por menos Que Deus Quando diz Que estaria dando Uma terra Deus diz assim A terra Que o Senhor Teu Deus Te dá É a terra De montes E terra De vales E não é muito Diferente De nós Não é muito Diferente Dos nossos dias Tem dias Que nós Estamos lá Em cima Parece que não Tem luta Parece que não Tem problema Parece que não Tem dificuldade Outro dia Nós estamos lá No vale Outro dia Estamos na dificuldade Abalados Israel era assim Mas o problema Grande de Israel Era os desacertos Que eles tinham E que eles faziam Momento de tristeza De alegria Mas por que que Secanias Chega para eles Assim no tocante A isto Qual que é o tema Desse congresso Amar 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 Abandonar Amar Abandonar Então guarde isso No teu coração Guarde isso No teu coração Sempre Deus Dá uma outra Chance Sempre Deus Dá uma outra Oportunidade Sempre Deus Abre uma porta Por que que Deus Faz isso Porque Deus Tem prazer Em perdoar Deus tem prazer Em levantar Deus tem prazer Em recuperar Deus tem prazer Em trazer de volta O homem A mulher Perdido Fracassado Em pecado Para perto dele O homem É que no seu julgamento Errado Só sabe Murmurar Criticar Por para baixo Desfazer Mas Deus Olha pra aquela Situação Que nós vamos mencionar Daqui a pouco E era terrível Mas secania Diz assim A respeito disso Ainda tem esperança A respeito disso Ainda tem esperança Eu não sei o que você está passando O que você fez O que está acontecendo Qual é a distância Que está entre você e Deus Mas ainda Há esperança A respeito disso Ainda há esperança Quantos livramentos Deus deu Para Israel Quantos homens Deus usou Com tremendas estratégias De livramento para Israel Com Moisés Com Moisés Josué Sanção Gideão E tantos outros Quantas coisas tremendas Deus fez Porém Israel Terrivelmente Peca Se afasta de Deus Sai da presença de Deus Incrível E o que Deus faz Eles aborreceram Tanto a Deus Que Deus Expulsa eles da terra Manda eles Para o cativeiro Lá no cativeiro Eles choravam Lamentavam Por 70 anos Choro Gemido Dore Sentavam Diz a Bíblia Junto ao rio De Babilônia E ali choravam Lembrando De Sião Lembrando Do que eles tinham perdido Do que eles tinham abandonado Lembrando De quando Adoravam a Deus Ali em Jerusalém Lembrando De Sião Aí Vinha Os Babilônicos Que diziam Nos alegre Com a melodia De vocês Cante pra nós O hino De vocês E eles olhavam E diziam Como nós Entoaremos Hino Do Senhor Em terra Estranha Mas ok O tempo passa Volta uma quantidade Pra Israel Pra Jerusalém E com extra Volta a última parte E a história É lindíssima De mais O que eles trouxeram O tesouro Que trouxeram O que pesaram O que pesaram Depois na frente Dos escribas Tudo foi anotado Algo extraordinário A volta deles Deus guardando Deus guardando eles Na volta Guardando eles Das emboscadas Guardando eles Dos inimigos Trazendo eles De volta Para Jerusalém Quando você olha Se você ver Quão poderosa É a mão De Deus Tremenda Mas acontece algo Quando eles já estão Em Jerusalém Parece que já está Tudo ok Houve um problema Muito sério Eles trouxeram Com eles Os costumes Da terra Os costumes Da Babilônia Os costumes De deuses pagãos Trouxeram com eles Pra dentro De Jerusalém Se fala muito Em avivamento E todos nós Queremos avivamento Não existe Um verdadeiro avivamento Se não tiver Transformação De vida Se não tiver Mudança De vida Não tem jeito Você pode fazer O que você quiser fazer Mas se não tiver Mudança de vida Não é Reavivamento Reavivamento É mudança de vida Eles estavam onde? Jerusalém Estavam onde? Na terra Que Deus tinha Colocado eles E deu por Possessão Promessa Já pra Abraão Mas agora Escute Eles vêm pra Jerusalém Trazem com eles Os costumes Da terra Vai pro capítulo 9 Versículo Primeiro Capítulo 9 Versículo 1 Olha o que diz o texto Acabadas Estão no lugar De adoração Estão na casa De Deus Estão em Sião Em Jerusalém Que era o sonho Deles Porém a Bíblia diz Não se afastaram Do que se fazia Lá Na Babilônia Acabadas Pois Essas coisas Chegaram-se A mim Os príncipes Dizendo O povo De Israel Qual era o povo? Qual que era o povo? De Israel Não está falando Dos ímpios O povo De Israel E os Sacerdotes Sacerdotes E os Levitas Não se tem Separado Dos povos Da terra Seguindo As abominações Dos cananeus Dos eteus Dos ferezeus Dos jebuzeus Dos amonitas Dos moabitas Dos egípcios E dos amorreus Quando alguém Vem pra Jesus Tem que vir Como está Não tem como Você mudar ele Antes dele vir Não tem como Se limpar o peixe Antes de pescar Mas depois que veio Não pode continuar Como está Se é nova criatura Minha Bíblia diz Que tudo se fez novo Tudo se fez novo Fez novo De dentro Pra fora E quando faz novo Lá dentro Ou de fora Começa a mudar O palavreado É outro A expressão É outra O andar É outro As atitudes São outras Porque tem que haver Uma mudança E hoje nós estamos Tendo muitas coisas Desta maneira Pessoas que vêm Pra Cristo Que vêm pra Deus Principalmente Na linhagem Infelizmente Aqui no texto bíblico Na linhagem Na linhagem de pregadores Na linhagem de cantores E querem aplicar em si Hoje O tempo é moderno É moderno sim Estou fazendo Esse ano 67 anos Mas não tenho A cabeça antiga não Eu tenho a cabeça Moderna Eu sou jovem Velho é o diabo Que não sabe Quantos anos tem Nunca ninguém Cantou parabéns Pra aquela coisa E nem merece Mas aquilo Que o povo Chama de modernismo A Bíblia Chama de pecado Ser atualizado É uma coisa Compartilhar Com o pecado É outra Os sacerdotes Os cantores Tá aqui no texto Eu não invento nada Tá aqui Trouxeram As abominações E o que eles praticaram Lá O que eles praticaram Lá Eles trouxeram Pra dentro De Jerusalém Estão trazendo Muita coisa Pra dentro De Jerusalém Estão trazendo Muita coisa Já não se vê Muita diferença Hoje Já não se vê Muita diferença Hoje Infelizmente Mas ok Vamos continuar Vendo algo Aqui nesse texto O quanto que Deus É tremendo Olha o versículo 4 Versículo 3 Do capítulo 9 Agora Ouvindo eu tal coisa Quando anunciaram Quando anunciaram Pra Esdras Ouvindo eu tal coisa Rasguei a minha veste E o meu manto Quando me falaram Que os meus sacerdotes Quando me falaram Que os meus cantores Que os meus levitas E que o povo Que veio conosco Do cativeiro Estavam fazendo Praticando isto Ele O sacerdote E profeta Esdra Não suporta Fica numa situação Calamitosa Ele se sente Tão oprimido Naquela hora Que ele rasga A sua roupa Rasga A sua estola Sacerdotal Tem mais Arranquei os cabelos Da minha cabeça Arrancar o cabelo Da cabeça Não é tão difícil Difícil é o que vem Na frente agora Difícil é o que está aí Na segunda frase E Da minha Barba Arranquei Cabelo da minha cabeça Não é tão difícil Não dói tanto Mas arrancar A barba Olha a situação Que estava o profeta Olha a situação Que estava o profeta Eu estive pregando Em um congresso Não vou dizer o estado Era no Brasil E eu chorei Em cima do púlpito Chorei falando Com Jesus Em cima do púlpito Pelo tratamento Terrível Que a liderança Estava dando Para a igreja Porque tem dois Extremos Tem um extremo Que nada pode Que ninguém pode fazer nada Que A ordem é dada De cima do púlpito Como se fosse Um capitão De exército E tem outro extremo Que libera tudo Que também não está certo Tem que ter um parâmetro E quando eu vi O tratamento Que era dado Para os irmãos Para as irmãs E eu sentado Ao lado do pastor Presidente Quem estava dirigindo Fazendo aquilo Depois o próprio presidente Eu conversei com Jesus E disse Jesus O que estão fazendo Com a tua noiva Chorei lá em cima O que estão fazendo Com a tua noiva Onde está o carinho Do púlpito Para com a noiva Aqui ele começa a chorar Ele se desespera Arranca a barba até E aí diz assim E me assentei Atônito Assustado Apavorado Como quem não sabe O que fazer Não sabe como Instruir o povo Agora De que maneira Fazer Quando me contaram Que isso estava acontecendo Escute Quando você vê Alguém fazendo alguma coisa Não fique culpando o pastor O pastor não está vendo isso Porque o pastor não vê tudo Não podia culpar a Esdra Que não Esdra não estava vendo Não estava sabendo De muita coisa Contaram para ele Quando eu fiquei sabendo É fácil culpar alguém É muito fácil culpar alguém Quando eu fiquei sabendo Daí eu fiquei atônimo Assustado Surpreso Olha o versículo 4 Que coisa tremenda Então se juntaram a mim Todos os que Tremiam Das palavras Do Senhor Deus de Israel Se juntaram a mim Os que tinham Temor da palavra Uma das coisas que eu amo Gideões E que eu tenho honrado Esse congresso É isso que vocês estão fazendo Nessa tarde Eu sei que tem gente Que está aqui Desde as 7, 8 horas da manhã Eu sei que tem gente Que traz um lanchinho Para não sair daqui E passa o dia todo Aqui Não se cansa De ouvir a palavra Você tem sede Pela palavra Viva a palavra Como a palavra Ame a palavra Adore a Deus Através da palavra Viva esta palavra Na tua vida Você juntou a mim Os que amavam a palavra Os que tinham Temor pela palavra Por causa da transgressão Do cativeiro Dos do cativeiro Porém eu fiquei Assentado Atônito Até o sacrifício Da tarde Ele ficou Sem ação Ele ficou Totalmente Sem ação Sem saber O que fazia Que rumo Tomava E perto Do sacrifício Da tarde Eu me levantei Da minha aflição Havendo já Rasgado As minhas vestes E o meu manto E pus Me pus De joelho Estendi As minhas Mãos Para o Senhor Meu Deus E disse Se isso não Trouxer temor A palavra Não está fazendo Efeito Olha o que ele disse Meu Deus Meu Deus Olha como ele começa A oração dele Meu Deus Nós dobramos o joelho E começamos a pedir Nós dobramos o joelho E começamos a querer Benço e benço e benço Tudo bem Não é pecado É errado Tem que fazer Mas olha a oração Desse homem Meu Deus Estou confuso Quem era Esdras O líder máximo Religioso Espiritual Naquela época E ele fala com Deus Desta maneira E outra coisa Ele não falou com Deus Apenas ali Mas deixou registrado A sua oração Que ele podia falar Baixinho Meu Deus Estou confuso Porque os outros sacerdotes Os outros que Estavam na sua liderança Iam olhar e dizer assim Mas se o líder Está confuso Como é que ficamos nós Se o líder Está confuso Não sabe o que fazer Como ficamos nós E ele diz Estou confuso Ele continua Estou Envergonhado Ele não está falando com o rei Não está falando com o deputado Não está falando com o governador Não está falando com a liderança dele agora Não está falando com os sacerdotes Não Ele está falando com Deus Ele dobra o joelho Cai de joelho E diz Meu Deus Que é vitória Faça assim Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu estou confuso Não sei o que eu faço Estou desorientado Não sei mais O que é que eu vou fazer Estou envergonhado Estou com vergonha Há tanto escândalo Muitas vezes por aí Que a gente se envergonha Que não tem nada a ver com aquilo Não participamos Estamos longe Às vezes nem conhecemos O camarada Mas há tanto escândalo E eles generalizam Todos como fossem tudo iguais Não Ainda existe homem de Deus Nesta terra Ainda existe homem de Deus Pregando gidiões Ainda existem pessoas Que tem compromisso Com a palavra de Deus Não são todos iguais não Ainda tem Ainda tem homem que tem caráter Para se unhar E não bater no peito E dizer que é o bom E dizer Senhor Me ajuda Eu estou com vergonha Agora olha o que ele diz aqui A Bíblia é maravilhosa Estou com vergonha Para levantar A ti e a minha face Meu Deus Ele está diante Ele está diante de Deus Se ajoelha Põe a cara no chão E fala Ele está falando com quem? Está falando com quem? Com Deus Onde que está Deus? Lá em cima Aonde ele está olhando? Para baixo Ele está olhando para baixo Meu Deus Eu estou confuso Não sei o que eu faço Eu estou atônito Estou com vergonha Não consigo levantar meus olhos Para te olhar O que Deus ama Em nós Em cada um de nós É a sinceridade de coração Eu posso maquiar muito bem A minha vida Mas não diante dele Terninho que eu uso Não me faz homem de Deus Bíblia que eu carrego Em mastobras Não me faz homem de Deus Carteirinha de pastor De evangelista De presbítero De diácono Não me faz homem de Deus Carteirinha de missionário Não me faz homem de Deus Nem mulher de Deus O que me faz homem de Deus E mulher de Deus É intimidade com ele É liberdade com ele É conversa ao pé do ouvido dele É poder levantar E dizer Senhor Eu estou te olhando Eu estou te buscando Eu estou te adorando Pai Perdoa as minhas falhas Meus erros É isso Me faz ser um homem de Deus Não é o que eu tenho O que eu sou aqui na terra não O que me faz ser um homem de Deus É eu ter a convicção De que se Jesus Vier buscar a igreja Hoje Eu estou preparado Para subir Tem gente pronto Para subir aqui Tem gente pronto Para subir aqui Tem gente pronto Para subir Pronto para subir Pronto para subir Carteirinha Não vai adianta Lá Chegar no céu Para apresentar a carteirinha Não Não adianta Chega lá Está aqui Minha carteira de pastor Na convenção geral Da Assembleia de Deus Do Brasil O meu número É o número 14 mil Eu vou chegar lá Vou apresentar Está aqui Não Não resolve Não Porque lá tem um livro Que tem que constar O meu nome Tem que constar O teu nome Tem que constar O nosso nome Não é Para o que nós Apresentamos daqui Vai ser apresentado De lá para cá Eu não tenho condição De levantar Os meus olhos Para ti Senhor Quem era ele? Fidelidade de um homem Constrangimento de um homem E eu disse Meu Deus Porque as nossas iniquidades Se multiplicaram Sobre a nossa cabeça E a nossa culpa Eles estavam sacrificando os filhos Que é uma abominação terrível Uma abominação terrível Eles estavam sacrificando os filhos E eles estavam sacrificando os filhos no fogo No fogo Esra fica sabendo Esra fica sabendo dessa situação E entra em pânico Israelitos fizeram isso por muito tempo Manassés e outros reis de Israel Sacrificaram os filhos no fogo Era abominação Era abominação Deus tinha ordenado Avisado Avisado que não Fizesse tal coisa Até Salomão Até Salomão Até Salomão consagrou lugares altos A Moloque Acais Queimou seus próprios filhos no fogo Está lá em Crônicas As dez tribos Praticavam isso Uma afronta diante de Israel E quando eles chegam de volta Deus traz eles de volta Eles continuam fazendo o que faziam lá Continuam fazendo o que faziam lá Meus irmãos A igreja precisa entrar nos lares A igreja precisa entrar no mundo A igreja precisa entrar no mundo Para não permitir que o mundo entre na igreja Para não permitir que o mundo entre na igreja E quando alguém vim de lá Nós vamos copiar o que ele vem trazendo Não Vamos mostrar para ele o nosso jeito Nossa maneira de adorar Nossa maneira de servir A transformação que temos em nós E que essas pessoas precisam ter também As imitações no mundo hoje É de entristecer Agora escute Quando nós entramos No versículo dez Capítulo primeiro Começa uma mudança Olha aqui E orando Esdras assim E orando Esdras assim Fazendo esta confissão E chorando Prostrando-se diante da casa de Deus Ajuntou-se a ele A juntou-se a ele de Israel Uma muito grande multidão Ou congregação De homens De mulheres E de crianças Quando o sacerdote Começa a se derramar Diante de Deus O sacerdote Começa a chorar E orando Estras Assim diz a Bíblia Os homens Começaram a chegar E os homens Começaram a chorar Também Tal era o sentimento De culpa Que estava pesando Sobre eles Choro é o começo De um quebrantamento É a prova De um arrependimento Real diante de Deus O quebrantamento E Davi Sabendo disso Disse Um coração Quebrantado Tu não desprezas Ó Deus Esdra agora Já não está chorando Sozinho Esdra agora Já está chorando Com os sacerdotes Esdra agora Já está chorando Com os homens Os homens já vieram Estão chorando com ele Estão chorando com ele Aí a Bíblia diz assim Vieram também As mulheres As mulheres Esdra chorando Os homens chorando As mulheres chegam agora Começam a chorar também Começam a chorar também O quebrantamento Começa a contagiar O quebrantamento Começa a contagiar O que eu quero Que você contagie Quem está do teu lado Não é o teu perfume É o que eu quero Que você contagie O que está do teu lado Não é o teu vestido Ou a tua gravata É o que eu quero Que contagie Quem está do teu lado É a tua espiritualidade É a unção de Deus É a unção de Deus Sobre a tua vida Que tem que contagiar Quem está perto de você É a unção do Espírito Dentro de você Dominando a tua vida É que tem que contagiar Esdra o homem de Deus Servo de Deus Está ali Adorando agora Chorando E de repente Vem os homens Olham aquilo Se a quebrantam Começam a chorar também Agora vem as mulheres Se a quebrantam Começam a chorar também E agora vem mais alguém Agora vem mais alguém As crianças Daqui no texto É chorando Esdras E orando Esdras assim Chorando Diante do Senhor Vem os homens E choram As mulheres E choram Agora vem As crianças Lá na tua casa Quem é que ora Só você Normalmente Que ora mais na casa É mulher né Normalmente Que ora mais na casa É mulher Lá na tua casa Eu não sei Mas eu acho Que lá em casa Quem ora mais É minha mulher mesmo Claro Ué Você hipócrita Aqui dizer que lá Eu oro mais do que ela Depois chega lá Ela me pega Lobo Eu não Lá em casa Quem ora mais é ela Diz que Deus usa ela também Tremendamente Os homens estão Esdras Estão chorando Os homens Se aproximam Começam a chorar As mulheres Se aproximam Começam a chorar As crianças Vêm e começam a chorar Não há nada mais lindo Numa casa Não há nada mais lindo Numa família Do que o pai Poder dizer Eu e minha Casa Servimos Ao Senhor De filho Orando Eu glorifico a Deus Porque eu vejo Meus netos Orando Minha neta Que está com 16 anos Que está na América Agora filha do Dani Que está na América Agora E está ali Para estudar É uma serva De Deus 16 anos E eu posso dizer Uma serva De Deus Não porque É minha neta Não Porque eu sei A comunhão Que ela tem Com Deus Nas suas ações Ainda tão pequena Todos os meus netos Temos seis Apesar de não parecer Não é que essa carinha aqui Que eu já sou avô Mas sou Você viu por quê? Coisa Magnífica Você vê Um filho Pequeno ainda Ou um neto Orando Sem que você Peça para ele Fazer isso Muitas vezes Eu entrei No quarto Dos meus filhos Antes de dormir Que eu sempre Fiz isso Quando estavam em casa Eles eram pequenos E algumas vezes Talvez Eu atrasava um pouquinho Quando eu entrava No quarto Para orar com eles E já estava Com o joelho dobrado Orando Falando com Deus Eu quero a minha família Comigo na glória A mudança Que houve aqui Foi por causa disso Ele está chorando Os homens Vêm e choram junto As mulheres Vêm e choram junto As crianças Vêm e choram também Todos eles Ficam chorando Diante de Deus Ele não sabe O que fazer Ele está atônito Diz a Bíblia Ele mesmo diz Estou envergonhado Não tenho como Levantar minha cabeça Para ti Não tenho como olhar Para cima Mas aí começam a vir Os homens Dando apoio Chorando Tem hora que se dá apoio Tem hora que se dá apoio Não é falando Tem hora que é só chorando Quando os amigos de Jó Foram conversar com ele Ficaram sete dias Sem falar uma palavra Uma palavra Porque eles viram Que a dor dele Era muito grande E eu fui saber Por que isso É que naquela época Tinha um costume Que quando você Ia visitar alguém Que estava doente Que estava sofrendo Que estava com dor Você tinha que ficar calado Até que ele falasse Alguma coisa Enquanto ele não falasse nada Você tinha que ficar calado E foi exatamente O que aconteceu Ele ficou calado Não falou nada Eles ficaram calados Porque as vezes Quando a pessoa fala Vai trazer problema Mais ainda Que é justificar O problema Que é culpar alguém Enquanto os amigos de Jó Estavam calados Jó estava ali Quando abriram a boca Complicaram a vida de Jó Queriam dizer Por causa do pecado de Jó Jó não tinha pecado não Não sabe o que dizer Fecha o bico Deus não mandou dizer Não diga Se Deus mandar falar Fale Mas se Deus não mandou dizer Não diga Se você foi visitar alguém Foi fazer uma visita Para alguém que está precisando Abrace Dê o teu ombro Chore junto Gema junto Mas não fale nada Se Deus não mandar falar Não fique inventando profecia Por aí não Chorecando Aqui todos estão chorando Nós temos Nós temos errado Na hora de maior angústia Na hora de maior desespero Eles não sabem o que fazer Isso está aqui no versículo primeiro Eles não sabem o que fazer Ele se reúne Se reúne todo mundo Ele está aí ainda Com a cabeça curvada Ele está ainda Sem olhar para o céu Ele está ainda Sem força Sem ânimo Quando vê aquela multidão Junto com ele De repente chega alguém Deus sempre vai mandar alguém Para te levantar Deus sempre vai usar alguém Para te animar Deus sempre vai usar alguém Com uma palavra dele em teu favor Para dizer para você que ainda tem ministério Que ainda tem mudança Que ainda tem ministério de louvor Para a tua vida Você que está aqui Parou de louvar Faz muito tempo Ainda tem ministério Ainda tem ministério de louvor Mas pastor eu já caí Eu já pequei Já adulterei Escute Tem muita gente na internet Esperando uma brechazinha Para falar asneira Eu não quero saber o que você fez Porque não é eu que perdoa o pecado Quem perdoa é ele Não é eu que morri Para você na cruz do Calvário Quem morreu foi ele É fácil jogar as pessoas fora É fácil denigrir a imagem de alguém Agora não é fácil dobrar o joelho E chorar por ele O maior milagre que pode acontecer Numa vida é a salvação da sua alma Esse é o objetivo principal dos judeões É salvação de almas Quando ele não tem mais ninguém Quando ele se sente só Começa a chegar os homens Chega as mulheres Chega as crianças Choram com ele Quando choram com ele Aparece alguém na história Aparece alguém ali Vai pedindo licença Vai passando no meio Eu preciso chegar em Esdra Eu tenho um recado para ele Eu tenho um recado para o profeta Eu tenho um recado para o homem de Deus Deus tem um recado para você aqui nessa noite Nessa tarde Deus tem um recado para vocês aqui nessa tarde E aí ele chega E aí entra o versículo 2 Que é o tema do nosso assunto No tocante a isto Quando ele está em uma situação triste Angustiante Chega a cercanias E diz para ele Depois que as mulheres estão ali Que as crianças estão ali Que está no versículo No versículo 1 No versículo 2 Diz que chega a cercanias E cercanias diz para ele No tocante a isto Ainda há esperança para Israel No tocante a tua queda No tocante aquilo que aconteceu com você No tocante o teu fracasso No tocante ao teu desânimo No tocante a tua falha Eu não sei qual foi Também não me interessa para mim Porque não é eu que vou resolver No tocante a isto Ainda há esperança Só não há esperança Nos lábios de fofoqueiro Só não há esperança Nos lábios dos críticos Que ficam desenterrando O pecado De alguém no passado Que Deus já esqueceu Mas o diabo também tem Seus secretários É claro Com certeza Agora escute Apesar disso ainda Há esperança Olha para mim Davi Tinha que morrer apedrejado Davi erra Davi peca Davi falha Davi manda assassinar Passa um ano Está tranquilo Rei Mandão Aí chega Natan Começa a conversar Com ele E diz para ele Rapaz tem um camarada Aqui Tem um camarada Aqui Que tinha tantas ovelhas Podia escolher Qual ele quisesse Se aproveitou De um ou outro Lá que não tinha nada E conta a história De Davi Para Davi E Davi dá uma olhada Se enche de razão E diz assim Vive o Senhor E ainda usa o Senhor Vive o Senhor Que digno De morte É este homem Deu a sua própria Sentença Quando ele julga E dá a sentença Vira réu Porque Natan Olha para você Ele É você mesmo Pela lei Ele tinha que morrer Em praça pública Apedrejada E ninguém Podia desfazer Aquela lei Ele era Autoridade máxima Só o que desfaz Uma lei A outra lei Maior Mas aí Entra o Deus De misericórdia Aí entra o Deus De graça Aí entra o Deus Que ama E não joga fora Amar-se Abandonar Jamais Meu Deus Aí Davi faz assim Peguei Quando ele reconhece O pecado Pode ver que está No texto bíblico Quando ele reconhece O pecado Que diz que pecou Deus passa dele Aquele pecado Os críticos Hoje Da internet Dos facebook Do facebook E de tantos outros Meios de comunicações Se tivesse lá Naquela época Já colocavam lá Deus está colocando O pecado Está cambado Deus está colocando Não, não, não Deus está perdoando O pecado Deus está mudando Vidas Deus está dando Outra chance Deus está dando Outra oportunidade E a Bíblia diz assim Também não morrerás Porque Deus Passou de ti O pecado A lei maior Desfaz a lei menor A lei maior Que é Deus Desfaz a lei menor Da tua falha Do teu erro Daquilo que nós temos feito E não temos agradado A Deus Mas essa é a tarde De você olhar e dizer Ainda há esperança No tocante a isso Porque o diabo Fica até acusando O diabo Fica trazendo Para você Aquilo que Deus Já esqueceu E vem na tua mente Quer dar uma de pão Hoje Quer dar uma de crentão Quer dar uma de santão Olha quem você era no passado Eu não quero saber Do meu passado Eu estou indo Para o meu futuro No tocante a isso Davi Ainda há esperança Pedro nega Jesus Três vezes Três vezes Mas é como se Chegasse Alguém e dissesse No tocante a isso É o que Jesus Está dizendo para ele Quando manda Chamar os discípulos Diz assim Então chama Pedro também Quero Pedro aqui Só o nome de Pedro Que é mencionado Só o nome de Pedro Que é mencionado O que traiu Se enforcou Os outros Não tinham traído É chamado Para reunião Com ele Mas diz assim Diga também A Pedro Para estar nessa reunião Pedro não pode faltar Nessa reunião Pedro na hora Do sacrifício De Cristo Foi o que mais Errou O que mais pecou Negando-o Três vezes Ele achou Que não tinha mais ministério Ele achou Que jamais ia Cumprir aquilo Que Jesus disse Vou fazer de você Um ganhador de almas Um pescador de almas Aí Pedro Chega para a reunião Só o nome de Pedro É chamado para essa reunião Nome de nenhum outro E quando Pedro Chega para essa reunião Jesus olha para ele E fala Pedro você me ama? Sim senhor Eu te amo Se fosse um de nós Pastor José Se fosse um de nós Pastor Cacelan Se fosse um de nós Se fosse um de nós Se você me ama Porque você me negou Se você me ama Porque você me negou Nós não íamos fazer assim Claro que íamos fazer Aí Jesus olha para Pedro E diz assim Cuida Das minhas Ovelhas Para quem pensava Que não tinha mais Ministério Para quem pensava Que nunca ia pregar O evangelho Para quem pensava Que não tinha mais Tanto é que ele mesmo Disse Eu vou pescar Vou voltar Vou voltar para minha Velha vida Falhei Errei Estou angustiado Chorei Amargamente Não quero mais saber Disso Jesus diz para ele Vai cuidar Das minhas Ovelhas Ainda tem Ministério Para você Sim Ainda tem Ministério Para você Sim Quantos pregadores Temos aqui No meio Desse povão Que está aqui Nessa tarde Desse estádio Cheio Como está aqui Nessa tarde Quantos pregadores Aí pelo meio Abafado Parado Porque fracassaram Ainda tem Ministério Para você Autocante É isso Ainda Há esperança Jesus olha para Pedro E diz assim Pedro você me ama? Senhor Claro que eu te amo Então cuida Dos meus Cordeirinhos Cuida Dos meus Cordeirinhos Pedro começa Encher de alegria Ainda tem Ministério Para mim Ainda tem Ministério Para mim Quantos cantores Nós temos aqui Que estão parados Que pararam Que falharam Que desanimaram E que acham Que nunca mais Vão pegar o microfone Para cantar Ou adorar a Deus Também não precisa Ser só Já microfone Pode fazer até Sem microfone Na praça Como já fiz Muito culto Só no gogó Só na goela Ainda tem Esperança Para você Ainda tem Esperança Para você No tocante É isso Ainda tem Ministério De louvor Para tua vida Ainda tem Ministério De pregação Para tua vida Ainda tem Ministério De evangelismo Para tua vida Deus ainda Vai fazer Coisas grandes Através de você Cuida dos meus Cordeirinhos Agora Jesus pergunta Pela terceira vez Quantas vezes Ele negou Três vezes Jesus pergunta Pela terceira vez Pedro Você me ama Aí Pedro Cai em cima Pedro fica Mais humilde Precisava Porque você Sabe como é Que era Pedro Antes da cruz E depois da cruz Aí Pedro Diz assim Senhor Tu sabe Todas as coisas Aí Jesus Diz assim Para ele Apacenta O meu Rebanho Apacenta O meu Rebanho Três Tipo De rebanho As minhas Ovelhas Povo De Israel Os meus Cordeirinhos Os novos Convertidos Que aconteceu Na primeira Mensagem de Pedro Quase Três mil Almas Veram Ao Senhor Você Nascido Na fé Meu rebanho Pedro Pastoreou Também Para os gentios E começou Lá na casa De Cornélio Ele Ele não Ele não queria ir Primeiro Não entendeu Aí quando ele Vai lá Acontece A única Congregação Que eu sei Na história Que eu sei Que eu conheço Em toda a história Do evangelho A única igreja Que todos Foram batizados Com o Espírito Santo No dia No dia Da inauguração Eles chegam Lá E começam A pregar Começam a pregar A Bíblia diz assim Que de repente De repente Todos 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 Criou até um problema Sério ali Entre os próprios Judeus Depois E Pedro Tinha que fazer Uma reunião Chamaram Pedro Para esclarecer Ah Meus irmãos Não tem nada Que esclarecer O que Deus faz Não tem que esclarecer O que o Espírito Santo faz Não tem que entender Com a nossa mente Pequena O que ele faz O que ele faz Está feito Ninguém tem nada A ver com isso Três Vezes Ele negou Três vezes Jesus ordena Ele fazia algo Pela obra Ao tocante disso Pedro Que você me negou Não tem problema não Paulo Persegue Manda matar Manda prender Valente Corajoso Metido Pega uma carta Vai para Damasco Em cima de um bom cavalo Todo mundo se esconde Até a Anania Fica amedrontado E é claro Aí de repente Quando chega lá No meio Do caminho Você sabe o que acontece Eu vou permenorizar Por causa do tempo Você sabe o que acontece Aí quando Ele sai dali cego É conduzido É conduzido Lá para uma pensão Para uma pousada E fica num quarto Jesus se apresenta Para Anania Diz assim Anania Vai lá na rua Chamada direita Ele dá endereço Ele conhece o endereço Da tua casa Ele conhece o endereço Da tua casa A bênção que é para você Não vai cair Na casa do vizinho Não O carteiro Pode errar o teu endereço E mandar a tua correspondência Para o outro E até extraviar Mas a que vem de cima Não erra não Não erra não O recado que era para Daniel Ainda com o inferno Se levantou Tentou Evitar de que viesse A resposta Por 21 dias Quando a resposta chegou Chegou na mão de Daniel Não chegou na mão de outro Vai lá na rua Chamada direita E ele diz assim Paulo está lá Saulo está lá Aí Anania se apavora Mas senhor Ele veio aqui para me matar Agora eu vou lá me entregar Para ele Aí Deus diz assim Não Ele está orando Ele está orando Ele está orando Ele está orando Anania Ele está orando Anania Sabe o que ele está fazendo? Está orando para você Você que ele queria matar Ele está orando para você hoje Ele está lá orando Anania chega na pousada E diz assim Ah Onde está aqui o doutor Paulo? Não Não chegou aqui nenhum doutor Não Mas agora há pouquinho Mais ou menos o horário? Não O que chegou aqui Foi um ceguinho Carregado por alguém Esse ceguinho está lá No quarto do fundo Conversando não sei com quem Porque ele está sozinho Quando o doutor Anania chega lá Ora por ele A primeira pessoa que ele vê É quem ele procurava para matar Agora ele abraça como irmão No tocante é isso Paulo Ainda tem esperança para você No tocante é tudo que você fez Desde a morte de Estevão Guardando as vestimentas De quem apedrejava ele No tocante é tudo isso Ainda há esperança Por isso O salmista disse Caia eu na mão de Deus E não na mão dos homens E não na mão dos homens Ele tinha dito também Que horrenda coisa É cair na mão do Deus vivo Mas agora quando Deus faz Três propostas para ele De peste, de guerra Na mão dos homens Ele diz Não, não, não Caia eu na mão de Deus É horrendo Mas eu prefiro a mão dele Porque a mão dele tem misericórdia A mão do homem não Caia eu Pastor de Vonsir Na mão de Deus Caia você Pastor Reuel Na mão de Deus E não na mão Não nos lábios dos fofoqueiros Não nos lábios dos críticos Que vão inverter situações Vão mudar circunstâncias Vão editar coisas Para degrader Desfazer E fazer com que O ministério de muitos Sejam abalados Deus não está se agradando disso Mas Deus vai pôr um fim Nesse negócio Misericórdia Cai na mão de fofoqueiro Só a misericórdia De Deus Quando a escama cai Dos olhos de Paulo A primeira pessoa Que ele Vê na frente Ele abraça Não prende Não mata Ele abraça E Ananias Chega para ele Levanta ele Que está lá orando A Bíblia diz que ele estava orando E diz assim Irmão 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 Meu Deus Meu Deus O perseguidor Agora irmão O que queria me matar Agora irmão O que queria me prender Agora me abraça com carinho Eu tenho contemplado Eu tenho visto O que tem acontecido No nosso Brasil Muito especialmente Contra um homem de Deus Que pregou ainda nesta manhã E pregou aqui ontem à noite Pessoas vendo O que Deus está fazendo E vendo que Marcos Feliciano Pastor Marcos Feliciano É uma voz Nossa Lá no congresso Tem levado Tanta pancada Tanta bordoada E tem conseguido reagir Eu não sei Qual vai ser Uma reação minha Se um dia eu ver O que aconteceu com ele Agora Quando ele estava vindo para cá De novo De novo Quando você cai na mão Desse povo Que não tem Deus Desses ímpios Você está sujeito A passar por isso Mas você está nas mãos de Deus A segurança é Deus que te dá A firmeza é Deus que te dá A estratégia é Deus que vai te dar A volta A recuperação é Deus que vai te dar Pastor Abílio Santana Meio bucudo, né Mas Deus precisa de gente assim Pregou na sexta-feira Ali no No pavilhão Falou algumas verdades Que muita gente tem medo de falar Muita gente não gosta de ouvir E vai ter repercussão Na mídia Vai ter repercussão Daqueles comentaristas Que estão a serviço do inferno Que estão a serviço de Satanás Olha o que nós vimos ontem aqui De uma jovem Professora Que está sendo humilhada Está sendo desprezada Ali em Chapecó Porque está andando Segundo a palavra de Deus Mas Deus dá um tempo Para isto Deus dá um tempo Para isto Sabe o que Deus diz? Diz aí É 55 e 3 Ouvir Quando Ele fala Que os meus ouvidos Não estão Agravados para ouvir Ele está dizendo Estou te ouvindo Estou te ouvindo Quero fazer um conserto Com você Porque quanto a questão a isso Ainda há Esperança O perigo que nós temos hoje Eu quero começar a encerrar Infelizmente acontece Pastores caluniados Que não caíram Que depois é provado Mas já lamearam tudo E outros que infelizmente caíram Que na boca do fofoqueiro Nunca mais tem recuperação Mas aos olhos de Deus Tem recuperação Por isso o texto tremendo E esse texto é do pastor Cizino Amar? Sim Abandonar Jamais Amar sim Abandonar Jamais Nós somos chamados Para abençoar Vamos chamados Para amar Vamos chamados Para reunir Vamos chamados Para congregar Vamos chamados Para ajudar Vamos chamados Para contribuir Vamos chamados Para adorar Vamos chamados Para passar diante de Deus Vamos chamados Para isso Apesar disso, há mais uma oportunidade Apesar disso, há mais uma chance Apesar de tudo isto Deus está de olho em você Com os braços abertos para ter recebido de novo Fique em pé, por favor Nós temos muitos Com o espírito de Jonas Com o espírito de Jonas Jonas vai pregando Quarenta dias, vai ser destruído esse negócio aqui Quarenta dias, acaba tudo Quarenta dias, arrebenta tudo Quando ele vai dizendo assim Que quarenta dias, quarenta dias, quarenta dias O povo se arrepende O povo se converte Até o rei jejua Até os animais jejum Sem saber porquê Sem entender nada Mas ficam tudo sem comer Aí Deus abençoa Deus dá um avivamento em Nínime Ele vai lá para cima do monte Ficar com raiva Ficar bravo com Deus Ficar irado Porque Deus não destruiu A mensagem de destruição Era para que se não arrependesse Se arrependeu A sentença saiu fora Se arrependeu A sentença saiu fora Ah não, mas aquele pastor nunca mais vai pregar Porque pecou Se ele se arrepender A sentença vai embora Ah aquela moça Aquele cantor Aquela cantora Fez isso, fez aquilo Se se arrepender A sentença vai embora E Deus passa a usar de novo E a vez até muito mal do que antes Só que nós Quando caímos nos lábios dos Fofoqueiros É isso mesmo minha vida Quando caímos nos lábios dos fofoqueiros Nunca mais Vai se levantar Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais é quem diz O diabo Deus está dizendo para você Nessa noite No tocante É isso que você fez Ainda Há esperança Ok A mensagem de hoje Não é uma mensagem Que eu estou Trazendo para você Aquela mensagem de você Saltar, pular Por que eu não estou fazendo isso hoje? Por causa desse tema Não abandone Não abandone teu filho Se estiver nas drogas Abrace ele Ore por ele Porque Deus vai trazer ele de volta Não abandone tua mulher Teu esposo Não abandone teu amigo Não abandone Abrace ele Chore com ele Traga ele de volta Não abandone Não abandone Aquele que caiu Aquele que fracassou Não importa quem ele é Se faz parte do ministério Ou não faz Não interessa Não abandone Aquele desviado Que está lá esperando O teu abraço Para você dizer para ele Ainda tem esperança Ainda tem esperança Se você não morreu Ainda tem esperança Pode aplaudir ao Senhor Escutem Se uma pessoa Vier aqui a frente Uma só É tudo Para mim Já estou satisfeito Uma só Onde está a primeira pessoa Que nessa noite Quer vir para Jesus Ou nessa tarde Quer vir para Jesus Quer aceitar Jesus Como salvador Ou quer reconciliar Olha a mensagem No tocante É isso Vem aqui a frente Saia de onde você está Em nome de Jesus Em nome de Jesus A oportunidade é tua A oportunidade é tua A oportunidade é tua Vem aqui Venha moço Venha moça Venha você Que talvez está fraco na fé Não tem força Venha Mas venha rápido Venha rápido Não quero te constranger Não quero te constranger não Eu só quero orar por você Isto Ainda há esperança Isto filha Venha filha Venha Ainda há esperança Venha filho Isto Venha filha Venha 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 Ainda há esperança Isto É chorando mesmo É chorando mesmo É assim que Deus quer Era isso que eu queria ver nessa tarde Tem mais pessoas aqui para vir ainda Venha rápido Venha rápido Não importa onde você está Como você está Ainda há esperança Mas pastor Eu adulterei Eu caí Eu fracassei Eu não faço isso Não canto mais Eu não adoro mais Eu não prego mais Quanto a isto Ainda há esperança Isto meu filho Vai vindo Vai vindo Vai vindo Isto filha Deus te abençoe filha Vai vindo Olha quanta gente aqui Olha quantas pessoas aqui Isto é incrível Venha meu filho Isto Venha Traga Venha 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 Está vindo mais pessoas ali Está vindo mais pessoas Deus tocou no teu coração Está vindo pessoas lá de trás Deus tocou no teu coração Isto Quando passar Mais dois aqui Mais um está vindo ali Mais outro está vindo lá Vai adorando A igreja vai adorando Este é o momento de dar glória Este é o momento de adoração Este é o momento de louvor Isto é Isto é Gideões Misho Venha Olha que coisa linda Chorrecandala Olha que coisa linda Um pai com duas Crianças Venha 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 rápido Venha rápido Venha rápido Isto Vem meu filho Vem meu filho Isto Venha Aleluia Aleluia Venha Mãe Traga teu filho Traga tua casa Filho de crente Não é crente Tem que aceitar Jesus também Meu Deus Olha uma mãe ali Com dois filhos Pequenos também Olha que coisa linda Olha que coisa linda Olha um pai ali Chorando com duas Crianças Eu vi isto Eu vi isto Quando mencionava Este texto Para mim Meditando Neste texto Homens Mulheres E crianças Quebrantados Aqui Olha que coisa mais linda Olha que coisa linda Tem mais ainda Tem mais A oportunidade é tua Mais um ali Chorando Venha filho Venha Venha rápido Saia de onde você está Venha rápido O tempo passou Só que esta hora É super importante É a hora que o diabo Quer te segurar É a hora que o diabo Quer prender você Onde você está É a hora que o diabo Está dizendo Se não vai passar E todo mundo te olhando É isso que você tem que fazer Para quebrar o inferno mesmo Porque Deus te chamou E disse para você Nesta noite O diabo está te acusando Mas quanto a isto Ainda há esperança Corre meu filho Corre Está vindo ali Mais dois Mais dois Mais dois Eu já não sei nem quantos Tem aqui Mas já passou de vinte Olha o que Deus está fazendo Venha filha Venha filho Venha 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 Ainda tem ministério De louvor para você Você é uma levita Você é um levita Ainda tem ministério Isso minha filha Corre Corre Vem 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 Enquanto tiver vindo Alguém eu não posso orar Só vou orar Quando tiver vindo mais ninguém Está vindo mais pessoas Está vindo mais pessoas Venha Isso filha Corre Venha Venha Jesus está pronto para te abraçar Jesus está pronto para te abraçar Aliás Quando você levantou do banco Já te abraçou Ele está vindo com você Por esse corredor Está vindo com você Por esse corredor Isso Pode aplaudir mesmo Olha quantas pessoas Estão vindo lá ainda Vai orando Vai agradecendo Vai adorando Vai aplaudindo ao Senhor A pausa Ao Senhor Quando a pessoa Que está vindo para Jesus Passar por você É teu irmão daqui para frente É recuperado daqui para frente É transformado daqui para frente É mudado daqui para frente É perdoado De hoje em diante O nome volta para o rol Do livro Da vida Do Cordeiro Mais um casal chegando aqui chorando Olha que coisa linda Tem mais de 25 pessoas aqui Mais um casal ali chorando Um pai com criança ali chorando Para o Senhor Chegou chorando ali com as crianças Uma mãe chegou chorando Com os filhos ali pequenos Isso eu tinha visto Quando estava meditando no texto Deus me falou Vão vir homens Vão vir mulheres E vão vir meninos Venha filha Olha mais uma aqui Esse é o maior milagre Esse é o maior milagre Muita coisa a medicina faz Mas perdoar pecado é só Jesus Muita coisa a ciência faz Mas perdoar pecado é só Jesus Tem mais pessoas Tem mais pessoas estão vindo Tem mais alguém Eu não vou demorar muito Nesse convite agora não Enquanto eu ver Que alguém está vindo Eu não posso parar Mas a oportunidade é tua Deus está dizendo para você Nessa noite Não importa o que você fez Até agora O que importa é a tua decisão Hoje Hoje Mas Senhor E quanto aquilo que eu fiz Quanto aquilo que você fez Quanto aquilo que você fez Ainda há esperança Venha meus filhos Está vindo mais pessoas ali Está vindo mais pessoas Venha Venha rápido Venha rápido Para nós poder orar Para nós poder orar Não foi contado Eu não sei quantas pessoas tem aqui Mas tem um bom número aqui Mais de 25 pessoas já Mais de 25 Vem mais Glória a Deus Glória a Deus Está vindo aqui também Está vindo mais pessoas Venha Venha Chega aqui Chega aqui Chega pra frente Eu quero orar Para quem está aqui Para quem está aqui na frente Porque é uma decisão tua É o momento Que você tem que quebrar o inferno É o momento Que você tem que dizer não Para o diabo Para o inferno E para a sua corja E dizer Jesus Eu estou voltando Jesus Estou te abraçando de novo Corre meu filho Há ministério Para você Há ministério Para você Mais um Aleluia Era isso aqui Que teu pai queria ver É isso que teu pai sonhava ver Por isso esse congresso Está sendo selado com ouro Com todos os pregadores Porque isso aqui É mais importante Do que eu fazer aviãozinho Aqui em cima Eu sei fazer aviãozinho É fácil Eu sei fazer um corrupio Aqui é fácil Simples Não Isso aqui é muito mais importante Deus te ama Filha Olha as lágrimas Olha as lágrimas Olha as lágrimas Olha a entrega Filha Deus te ama Filho Deus te ama Deus te ama Deus te ama Eu estou esperando Só mais um Um pouquinho Porque esse é o momento Mais importante Do culto É o momento Que Satanás Está perdendo É o momento Que o inferno Está perdendo Aliás É para isso Que o Gideon É isto Olha aí Alguém voltando E sendo renovada Alguém voltando E sendo renovada Olha aí O que Deus está fazendo Olha o que Deus está fazendo Mais outro Mais outro Sabe o que significa isso? Diminuir A população Do inferno E aumentar A população Do céu Já passou Já passou bem de 30 Já passou bem de 30 Já passou bem de 30 Vou deixar aqui Depois você me puxa na orelha Como passou Você pode Aqui eu sou teu servo Aqui eu sou teu servo Então dê Aleluia Aleluia Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Venha filha Venha filha Isto 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 Vitória 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 É assim mesmo É com lágrimas É com lágrimas É com lágrimas É com lágrimas Vitória Vitória Tem alguém te esperando aqui Para te dar um abraço Venha 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 Posso orar Posso orar Posso orar Posso orar Não tem mais ninguém Passou longe de 30 Aqui já Glória a Deus por isso Honra e glória Seja dado a Ele por isso Só escuta isso agora Um testemunho meu E aí Eu vou orar Vou fazer Uma pergunta E vou orar Eu estava pregando A igreja cheia Fiz um convite No final do culto Veio umas duas Três Quatro Cinco Umas oito Pessoas para Jesus Aí eu fiz uma pergunta Uma pergunta Para o senhor Posso orar Depois Que eu começar a orar Eu não vou te convidar mais Esse é o último convite Que eu vou fazer Vou fazer agora Posso orar A pessoa levantou a mão Lá no meio E gritou No meio da igreja Não ora não Pastor Até eu chegar aí na frente Ele estava desviado Separado Da família Veio com as mãos Levantadas Para frente Que o de joelho Chorando Jesus recuperou A família Hoje é pastor Se perdeu De dar uma glória É um homem de Deus Filha Faz parte Da coreografia Esposa É uma serva Serva de Deus Olha para mim Agora Eu quero que você Que está na galeria Você que está lá atrás Escute isso Posso Posso Orar Não falta você aqui Eu vou orar Por quem está aqui Eu quero convidar Pastor Rogério Lima Para chegar aqui Por favor Pastor Castilhano Por gentileza Meu querido Vamos estender as mãos Para essas pessoas aqui Pastor Francisco Por favor Me ajudem aqui Pastor Zéias O senhor está pregando Logo em seguida Pastor que está aqui Na frente Por favor Almas 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 Amar-se Está chegando mais um Meu filho Está chegando mais um Aí Pastor Noel Olha aí Olha aí Olha aí Meu Deus Almas 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 Vale mais Do que o mundo Inteiro Segunda vez Vou perguntar Posso orar? Você não quer estar aqui Para essa oração Por esses homens de Deus Posso orar? Venha Venha Está chegando mais dois Está chegando mais dois Está chegando mais dois Eu sei que a minha hora já passou Mas como é que eu vou parar agora? Como é que eu vou parar agora? Chega mais dois Eu não posso Deixar você sem essa oportunidade Você joga lá fora se você quiser Minha filha Joga lá fora se você quiser Minha filha Já passou Bem de quarenta pessoas aqui Quem está ali embaixo Me dá um sinal Se é isso mais ou menos Ok? Já passou de quarenta pessoas aqui Vindo para Jesus Reconciliando com Jesus Você precisa fazer parte Desse novo pilotão Novos soldados Pastor Novos soldados Por Gidiões Mais um chegando ali Meu Deus Meu Deus O que a igreja faz? O que a igreja faz? A minha irmã me diz Que os anjos Fazem festa Deus te achou No meio Dessa multidão Deus te achou No meio Dessa multidão Agora você acha ele Se você quiser Vem para cá Se você quiser Eu vou perguntar Pela última vez Já está chegando Pessoas aqui Está chegando Pessoas Isso filha Chore mesmo Está chegando Está chegando Pastor Noel Está chegando 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 Eu quero fazer A pergunta Pela última vez Mas enquanto eu ver Pessoas no corredor Na lateral Vindo Eu não posso fazer Venha Venha Isto 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 Venha rápido Deus te achou Nesse meio Deus te achou No meio Da multidão Deus te encontrou No meio Da multidão Deus te encontrou No meio Da multidão Pastor Caetano Pastor Caetano Pelo que eu estou vendo Passou bem de 40 Aqui 50 e poucos Mas eu queria mais Se eu falar para você Que eu vou parar Por causa de prudência Eu não posso dizer Essa palavra agora Porque são almas Porque são almas Esse é o principal Objetivo dos Gideões É por essas almas Que os Gideões existem Senão não é missão Senão não é missão Deus te achou Onde você está Corre para cá Reconcilia com ele Ou aceita ele Como teu salvador Vou perguntar Pela última vez Se você sair Lá de trás Para cá Só levante a mão Para me ver Porque senão Eu vou começar a orar Você não está no corredor ainda Vou perguntar Pela última vez Posso Orar? Posso Orar? Olha a oportunidade Que você está tendo Está vindo? Amém 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 É com choro mesmo Meu filho É com choro mesmo Amém 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 A gente sendo renovada aqui Reconcilhando Sendo renovada Em línguas Amém 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 Ale Escuta 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 Olha pra mim Você é crente Ou você é salvo Uau Agora é Agora é salvo Agora é salvo Mas Escuta Olha aqui Olha pra mim Você que tá lá, que não tá aqui ainda Essa pergunta é pra você E se você não tiver aqui dois minutos É o tempo que eu tenho agora pra me terminar Não, ninguém me deu Eu tô colocando agora pra me terminar Escuta Você é crente Membro de igreja Ou você é salvo Se Jesus vier agora Você sobe Se você tem dúvida Quanto a essa tua dúvida Quanto a essa acusação Que não põe pra você Ainda há esperança Então corre Posso orar? Tem mais alguém que tá vindo pra Jesus Você vai ter a mão Porque quem tá lá atrás Tá vindo ainda Se não Eu já vou orar agora Me ajude a ver isso Me ajude a ver Tá vindo alguém? Aonde? Aonde? Vai Vem meu filho Vem Olha que coisa linda Isso é missões Isso é missões Isso é missões Nossos missionários sofrem Passam necessidade Passam sufoco lá fora E as vezes esquecemos Que temos muitas almas Pra ganhar aqui Vem meu filho Coisa linda Coisa linda Que linda minha filha Você vem com a tua criancinha Pequenina Jesus te ama tanto Dois Dois Que lindo Tem vários aqui Com os filhos Que coisa linda Olha quantas pessoas estão aqui Passam de 60 agora Agora escute Isso tem que ir pra mídia mesmo Pra fechar a boca Essa cambada De fofoqueiro Caia eu Caia nós Nas mãos de Deus E não na boca De fofoqueiro Mas se nós cair Na boca do jacaré Fofoqueiro Deus nos livra Por favor Estenda as mãos Pastor Rogério Você vai fazer essa oração Igreja A igreja está alegre A igreja está feliz Com esse Pilotão novo Aqui Com essa quantidade De novos soldados Aqui Parece que não está Deixa eu ver se está Deixa eu ver se está Deixa eu ouvir se está Nós vamos estar abençoando agora Grandioso Deus E Pai Nesta tarde Tão especial E poderosa Que nós vemos Senhor Que a tua palavra Entrou nesses corações Que estavam Senhor Sedentos E nós vemos A manifestação Da tua glória Senhor Sabemos que no céu Neste momento Há uma grande festa Como nós estamos aqui Ó Deus Te exaltando Por quantas almas Senhor Pedimos Ó Deus Que o Senhor Venha Meu Pai Nesta hora Visitar cada coração Que o Senhor Possa Ó Deus Querido Olhar Meu Deus A necessidade Os lares As aflições Meu Deus Que o Senhor Possa Senhor Levantar homens Missionários Pastores Porque a tua obra Precisa Senhor Batiza com teu Espírito Santo Renova Dões E talentos Porque tu és Deus Bem presente Nesta hora E nós sentimos A tua glória E a tua graça Senhor Esta obra É uma obra Senhor Especial Porque quantas almas Quantas almas Estão sedentas Quantas almas Estão morrendo Quantas almas Estão precisando E este ginásio Este evento Senhor É pra almas Quantas almas Senhor Meu Deus Toma cada um Nas tuas mãos Olha a necessidade Desta filha Olha a necessidade Deste filho Tira Senhor Tira Senhor As cordas Cadeias As correntes Quebra todos Os grilhões Os sofismas Meu Deus Os artes De satanás Estão sendo Estão sendo Quebrados Doenças Estão sendo Agora expelidas Usa Teus servos Teus servos Os pastores Que aqui estão Com as mãos Estendidas Para este povo Abenço Abençoando Este é o momento Senhor Por este privilégio Leve de ver A manifestação Do teu espírito Te louvamos Em nome Do Senhor Jesus Amém Aleluia Amém 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 Esse aplauso aí é para Jesus Uma alma tem mais valor que todo o tesouro do mundo Eu aplaudiria mais alto com os braços para cima Obrigado